O pregador Bruno Leonardo tem se tornado um expoente pregador e com grande relevância na internet. Suas mensagens têm grandes visualizações, com uma mensagem nada cristocêntrica e carregada de autoajuda. A parte bonita e que mais chama a atenção no ministério do Bruno Leonardo é a ação social que ele faz em prol dos mais pobres. Sim, reconhecemos que o trabalho dele em ajudar os mais necessitados é impecável. Mas a questão aqui não é em ajudar os mais pobres, e sim sobre doutrinas bíblicas, o que faz de uns tempos para cá todo o seu prestígio de ungido de Deus vir desaparecendo e tudo porque o religioso não gosta de ser confrontado. Isto é, ele não aceita críticas. Bruno Leonardo O que você tem a temer? Se alguns anos atrás alguém falasse mal desse bispo, não iria dar em nada, pois o mesmo era desconhecido da internet. Mas nesse tempo sim, ele é muito famoso na plataforma e zela a todo custo por sua honra de homem de Deus. Lembrando que não temos nada contra a pessoa do Bruno Leonardo, apenas estamos informando os ocorridos. E fazemos uma indagação. Prestaram bem atenção que ultimamente tem crescido uma narrativa em torno do bispo Bruno Leonardo com o objetivo de destruir a reputação dele? Uma pergunta. Por que será que o nome do bispo Bruno Leonardo está ultimamente atrelado a tantos escândalos? Será que tem alguma coisa por trás disso? Isso só o tempo pode dizer. Minha família, meus amigos de verdade, a Bíblia diz que o amigo, a angústia, se faz um irmão. Mas para entendermos esse acontecimento, precisamos voltar lá no ano de 2022. Mais precisamente, no dia 6 de agosto de 2022. O dia que o canal Fatos e Verdades publicou um vídeo sob o título Bispo Bruno Leonardo, o que aconteceu com ele? O que tem nesse vídeo que incomodou tanto o bispo Bruno Leonardo? Um dos assuntos abordados foi por ele ter recebido um processo de uma igreja por usar uma sigla. Polêmico vídeo do canal Fatos e Verdades que sim, infelizmente, também foi censurado. Com essa notícia do religioso tentando, a todo custo, censurar quem ousa falar dele, desencadeou para que outros youtubers viessem se manifestar sobre o comportamento do bispo. Aí, no ano de 2023, deparamos com esse vídeo do canal pregando as escrituras que o título diz O bispo Bruno Leonardo prega a Bíblia? Analisamos a sua pregação. E de acordo com o Caio Modesto, que fez esse vídeo analisando a pregação do bispo Bruno Leonardo, e tudo parece que ele, o bispo, viu o vídeo e não gostou muito. Tanto que tentou dar strike no canal do irmão Caio. O que Caio fez foi apenas uma análise que, por sinal, questionando o Bruno Leonardo como pregador da palavra de Deus. Então, esse é o nosso propósito. Para que você consiga depois, né, saber separar quais pregadores você deve ouvir ou não. O vídeo postado alcançou mais de 163 mil visualizações até o fim do ano de 2023. E através desse vídeo que entendemos que parece que o bispo da internet não gosta muito de ter que aceitar as críticas que fazem ao seu respeito. A atitude tomada pelo bispo, já desde de 2022, passa essa impressão que ele não aceita crítica. Parece que ele ainda não aprendeu a lidar com a fama. Até porque somente quem faz críticas ao seu trabalho, ele está tentando calar. Mas se alguém fazer um vídeo elogiando esse religioso, ele não pede para retirar. Agora, quando se faz uma crítica construtiva sobre o vídeo ali postado e tudo mais, a pessoa quer que você retire o vídeo do seu canal. Percebeu que loucura que está se tornando a internet? As pessoas não aceitam aquela crítica construtiva? Parece que as pessoas só querem ouvir apenas aquilo que agrade a elas. Apenas elogios. Isso porque, a quem faz vídeos elogiando, nada acontece como o caso desse canal, que o vídeo Falando do Bispo, publicado, já alcançou mais de 900 e 10 mil visualizações e não foi derrubado. Ah, porque não fizeram críticas, né? Entendi. A postura que ele adota na mensagem para retirar o vídeo não me parece condizente com a postura apresentada nos cultos. Agora no YouTube, tretas entre ele e outras pessoas estão começando a ficar em evidência. O que estamos deixando claro aqui é que por ele ser uma pessoa pública, uma pessoa que está na internet. Uma pessoa que é uma pessoa famosa, então lógico que todo mundo vai questionar. Todo mundo sem ti, de falar, seja coisas boas ou ruins, vai ter gente que vai apoiar e defender e também vai ter gente que não vai gostar dos posicionamentos dele. A internet é assim. A vida de um famoso é assim. É assim que funciona. Tem críticos e tem elogios. E infelizmente, a vida não é feita só de elogios. E parece que esse bispo não está sabendo lidar com isso. É você não pode ter uma expectativa que todo mundo só vai falar positivo de você toda hora, né Brunão? Porque principalmente, quando alguém faz sucesso, seja como religioso ou que tenta emplacar com a venda de alguma coisa, usando de catalisador a fé das pessoas, para poder vender o seu produto, sempre vai haver aqueles que vão criticar. Mas para a maioria dos religiosos, parece que isso é um problema tanto que é reforçado no vídeo do canal. Todos esses pontos levantados por Caio Modesto do pregando, as escrituras referentes a ele, são extremamente sólidos. Em momento nenhum ele xinga, diz que esse bispo é do demônio. Disse que ele rouba fiéis. Muito pelo contrário, ele foi muito educado, tudo isso para chegar à conclusão de que na visão dele, o que o bispo Bruno Leonardo está fazendo, é errado por ele não pregar o evangelho de forma correta, entre aspas. E adivinha qual foi a reação que ele teve ao ver esse vídeo? Ele viu e tentou dar strike no canal do Caio Modesto, mas o YouTube negou o pedido dele. Quando uma pessoa tenta dar strike em alguém, o próprio YouTube te avisa em um e-mail, falando que recebeu um pedido de remoção e que não tensionou a remover seu vídeo, e logo abaixo tem um texto utilizado como justificativa do porquê que essa pessoa acha que o vídeo merecia ser derrubado. E é claro que com uma pérola dessa qualquer pessoa, renderia mais um vídeo em cima. O que eu disse no vídeo é que ele prega a teologia da prosperidade. Ele quer tornar as pessoas ricas através do seu ministério, através da sua forma de ministração. Porque para nós que somos reformados, pentecostais e tradicionais, sabemos muito bem que é errado enriquecer as pessoas através da pregação do evangelho. Então foi isso que eu disse no vídeo. Entretanto sim, de acordo com Caio Modesto, e à luz da Bíblia, o evangelho que ele prega, é um evangelho totalmente materialista sim, um evangelho de autoestima, que não tem como objetivo levar as pessoas ao arrependimento. E foi isso que o Fatos e Verdades disse nos vídeos publicados no YouTube e derrubado por ordem judicial pelo bispo. Não há críticas ao caráter dele, pois se nem conhecemos ele. Não nos interessa saber como que é o comportamento dele. Mas precisamos ver a justificativa que a pessoa do Bruno Leonardo deu para tentar derrubar o vídeo do canal, pregando as escrituras no YouTube, lembrando que não se sabe se foi o bispo Bruno Leonardo que pediu para retirar o vídeo ou um canal secundário. Mas as acusações são assim muito incoerentes, e diz assim Entendo que alguns países a protegem esses usos sob os conceitos de uso aceitável ou de tratamento justo. Outros permitem algumas exceções específicas à proteção de direitos autorais. Neste caso, o canal Pregando as Escrituras não entrou em contato conosco para fazer a matéria ou vídeo, não pediu autorização para usar mais de 40 minutos do nosso vídeo original e ainda está afirmando no vídeo em verdades que trazem prejuízos ao proprietário do conteúdo. Prestou atenção na palavra. Prejuízos? Que prejuízo é esse? Seria prejuízo em não conseguir seguidores ou membros para a igreja ou um prejuízo financeiro? Porque só lembrando que o bispo Bruno Leonardo é adepto da teologia da prosperidade. E continuando, diz mais. De que forma o mercado para seu trabalho original foi afetado por esse uso? Isso é uma pergunta do YouTube, a pessoa que fez o pedido de remoção do vídeo do canal Pregando as Escrituras. E qual foi a resposta? O vídeo original transmite uma palavra de fé e esperança para as pessoas e, neste caso, está trazendo confusão ao que o nosso artista ministrou. A pessoa que está pedindo para retirar o vídeo disse que o react do Caio Modesto trouxe, na verdade, confusão para as pessoas que o assistiu, como, por exemplo, trazendo ali um tipo de dúvida quanto ao bispo Bruno Leonardo, o que, de forma alguma, não se vê nesse react. Mas sim, muitas informações à luz da Bíblia Sagrada. E nessa resposta dada ao YouTube é que a pessoa está acusando o irmão Caio dizendo o seguinte, que ele está trazendo confusão para as pessoas. Bom só lembrando que usar trechos de outros criadores, desde que agrega-se valor, o YouTube permite. E mesmo que a pessoa peça para tirar o vídeo do YouTube, o YouTube diz não. Acho que o Bruno Leonardo, que já desde um bom tempo trabalha na plataforma, não sabe disso. É claro que a resposta do YouTube foi negando essa solicitação do bispo ou da empresa dele. Para o YouTube, isso se enquadra no uso aceitável. Mas para Bruno Leonardo e sua equipe de advogados, essa resposta do YouTube não foi agradável. E então agora, a última alternativa era acionar outros meios. E segundo divulgado pelo Jus Brasil, Bruno Leonardo entrou com processo contra a Google Brasil, pedindo a retirada do vídeo do irmão Caio Modesto do ar. No documento é dito que a honra do religioso estaria sendo ofendida. Afirma também que tentou obter a exclusão do vídeo sem usar os meios judiciais, porém sem sucesso. E que Caio Modesto teria subido outro vídeo em tom de deboche. Lembrando que este documento que estamos citando aqui, no Fatos e Verdades, está de modo público. Que fique claro isso. Uma página no Instagram por nome Outfit do Templo, mostra pastores que não poupam na hora de ostentar luxos. E entre muitos, divulgou também uma foto do Bispo Bruno Leonardo, a qual usava um relógio avaliado em mais de 100 mil reais. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui na rua, vou responder essa pergunta aqui rapidinho. O que você acha do Bispo Bruno Leonardo, que era da Universal? Olha, eu não conheço esse Bruno Leonardo, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu posso afirmar, se saiu da Igreja Universal, está pregando teologia da prosperidade, está fazendo o mesmo trabalho que a Universal faz, e está ficando rico, tem relógio Rolex, tem roupa cara, mora em casa boa, carro importado, isso aí não é o Evangelho de Cristo. Não é Evangelho. Os mercenários trabalham assim. Se saiu da Igreja Universal e está fazendo a mesma porcaria que os bispos da Universal fazem, então é mercenário, o Evangelho de Cristo não é isso. Então analise você mesmo e tire suas conclusões. O sucesso do Bispo Bruno Leonardo nas redes sociais despertou o interesse de muitos, mas também o colocou como alvo de críticas e acusações. Alguns o consideram mais um falso profeta, enquanto outros o idolatram. É o Bispo! É o Bispo! É o Bispo que te amou! É o Bispo! É o Bispo! É o Bispo que te amou! É o Bispo! Na plataforma YouTube, há muitos vídeos sobre ele, exaltando e prestigiando o religioso, como um homem de Deus. No entanto, o Bispo se preocupa com as críticas, pois para ele, é como que uma forma de diminuir seus seguidores e atrapalhar seu trabalho de evangelização no YouTube. Por isso, o Bispo age rápido quando um canal resolve falar dele. Se for algo que vá contra o que ele prega ou faz, ele trata logo de tomar as devidas providências. E não é com orações ou clamando a Deus, não. E sim, com um dos maiores poderes do homem. O recurso financeiro para pagar bons advogados e simplesmente silenciar quem sequer ousa falar dele. Como que uma pessoa amada por muitos e admirado por seu trabalho espetacular em ajudar as pessoas, tem feito um trabalho incrível de queimar sua própria reputação. Esse é o quarto vídeo que o Fatos e Verdades publica sobre ele. O primeiro vídeo foi censurado. O segundo, censurado. E o terceiro, também censurado. Sim, os três vídeos foram censurados pelo Bispo Bruno Leonardo. Por isso pedimos que assistam a esse logo e compartilhem para mais gente assistir, pois provavelmente também será censurado. E não deixarei nada de faltar. Eu já te disse que te amo hoje. E não deixarei nada de faltar.